Hoje eu vou falar sobre uma série que tem como tema principal algo que normalmente não me trai, que são os super-heróis. Vou falar sobre The Boys, uma série da Amazon Prime que fez sucesso desde quando foi lançado. A história se passa em um mundo onde os super-heróis existem de verdade e a maioria deles é agenciado pela empresa Vought. A empresa, além de dar eles missões reais, faz filmes com eles, faz produtos compostos desses heróis, faz partos temáticos, brinquedos e muito mais. E isso tudo eleva esses heróis ao nível de celebridades. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a maioria desses heróis esquece o heroísmo se não tem nenhuma câmera por perto. De um lado a gente tem esses super-heróis corruptos que colecionam diversos danos colaterais no dia a dia e do outro lado a gente tem um grupo de pessoas normais que quer justiça por causa justamente desses danos colaterais. Logo no primeiro episódio o personagem Yuri Campbell tem sua vida virada de cabeça pra baixo por conta de um super-herói e um homem misterioso chamado Billy Butcher vai ao encontro dele e promete ajudá-lo a encontrar justiça. E isso é o máximo da história que eu consigo falar sem estragar a experiência de ninguém. Os principais heróis da Vought são uma clara paródia aos personagens da DC. Temos o Homelander ou Capitão Pátria como o Super-Homem, a Maeve como a Mulher Maravilha, o Deep como a Coman, Black Noir como o Batman e também o Trem Bala como o Flash. O Homelander é pra mim toda a essência dessa série. Ele é um doido, psicopata, corrupto, tudo de ruim que você pode imaginar e também ele é muito carismático. Você sente medo do que vai acontecer quando ele tá na cena e isso é parte do trabalho maravilhoso que o ator fez. O Irredo é cheio de reviravoltas e também de mecanismos de choque. Por exemplo, cenas com bastante violência, com muito sangue, com bastante iludência e por aí vai. Mas em vez de sim, eles conseguem costurar tudo isso daí com críticas muito pertinentes. Estão em alguma delas, tem crítica à cultura pop, crítica ao consumo desempreado, à política, ao endeusamento de celebridades, à forma como as empresas conseguem achar uma forma de lucrar com causas sociais e muito mais. The Boys, como eu falei lá no começo, é uma série da Amazon Prime, tem atualmente três temporadas e a quarta temporada deve chegar no segundo semestre de 2023 e eu tô muito animada. Essa foi a minha resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo meu catálogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.